Salve meus amigos, hoje eu soltei um vídeo, hoje nessa semana eu soltei um vídeo falando sobre todo o processo de alocação de ponta a ponta, o intuito de trazer sempre um conteúdo do mercado imobiliário. Eu tive uma devolutiva de um amigo meu, que é um operador do Banco do Brasil da área de financiamento e crédito da Brasília, Rubens Mesquita, e ele pediu que eu pontuasse as principais diferenças entre fundos imobiliários e investimentos em imóveis. Bom, basicamente os fundos imobiliários, você compra a fração de imóveis comerciais, pode ser shoppings, pode ser hospitais, podem ser prédios empresariais. Você vai comprar uma fração, tem as vantagens da liquidez, a rentabilidade, mas as desvantagens também, que é muito atrelado ao mercado de imóvel comercial, que é o que mais flutua durante os momentos de crise. E no caso de investimento em imóvel, você é dono do imóvel, só você, você pode comprar imóvel residencial e ganhando não só o retorno do investimento das locações, mas também o principal que valoriza. Essa é a principal diferença de um para outro. Eu daria a sugestão, se você é um pequeno investidor, você deveria comprar fundos imobiliários, porque você pode entrar com pequenas quantias, mas já o mercado imobiliário, para investir em imóvel, você tem que comprar imóvel todo, que é uma coisa mais cara. E você pode também optar por comprar o imóvel financiado e ele ir se pagando, ele ir se pagando com o retorno dos alugueles. Fato é que o imóvel é o melhor investimento, isso não tem a menor dúvida, isso é consolidado já há muitos anos, quem investe em terra não erra e não obstante o ganho que você tem das locações, que não se torna vultoso perante o que você pode ter nos fundos imobiliários, que são taxados e até 20% do imposto de renda, lembrando disso. As locações, o que é principal no mercado de investimento de imóvel para locação é a valorização do principal. Um tempo atrás eu fiz um texto contando um caso real que aconteceu comigo, onde um pai comprou um apartamento para um filho e anos depois ele foi comprar para um outro filho e tentou fazer com o dinheiro corrigido pelo dólar ou até mesmo pela aplicação de poupança ou de um fundo de investimento conservador e não era possível mais comprar imóvel e eu nem levei em consideração o retorno de locação que teria, no caso, nesse período aí que o imóvel foi adquirido para o imóvel para o segundo filho. Então fica a sugestão para você que está buscando um imóvel, está querendo investir, entre em contato comigo, a gente bate um papo, eu te explico, uma explicação, aspecto macro do mercado, coisa que eu amo fazer, eu já gosto de falar, falar de imóvel, mas ainda. Um beijo e um queijo a todos. Obrigado, Rubens, pela dica desse podcast e lembrando, até bom falar de podcast, isso aí foi incentivado pelo amigo Júnior Zon, a Luiz Júnior Zon e a gente vai preparar aqui uma rodada de debates essa semana com o Michel Minasso Júnior, advogado especializado em inventários para falar sobre venda de imóveis e inventários. Vamos bater um papo também com o Jefferson Pessoa para falar sobre o novo panorama do mercado imobiliário. Um beijo e um queijo novamente, boa semana a todos.